É uma sequência, eu comecei aqui como jogador, depois de algum tempo que encerrei minha carreira, voltei como assistente técnico de Ricardo Gomes e agora voltar como treinador, porque, claro, é um degrau a mais que eu subo também na minha carreira como profissional. Independente dessa minha história, minha relação com o Fluminense, é um clube de ponta de tradição dos grandes do Brasil. Então, é sensação maravilhosa de também estar crescendo, chegar a esse nível de dirigir um clube desse tamanho. Aumenta a responsabilidade, mas na mesma altura também aumenta a sua chance também, aumenta a sua possibilidade, porque aí a responsabilidade é maior, mas também sua possibilidade de êxito também aumenta. Aí vai depender do encaixe disso nesse momento. O treinador participa, porque é uma convivência intensa, diária e ele convive com tudo isso, com as dificuldades, os problemas, participa da vida do atleta. Então, você se torna amigo, pai, conselheiro, psicólogo, tem que, isso tudo, o treinador faz parte da vida do treinador. A conversa que eu tive com eles me deixou muito animado. As informações que eu tive, que são coisas significativas, fez com que eu ficasse mais motivado ainda. O momento, ele não é fácil, a diferença, independente disso, a diferença de dois gols, ela não é simples, mas eu senti neles o incômodo de estar na situação que estamos. Então, existe um desejo muito grande de mudar isso. E a oportunidade, a primeira, é essa diante de uma tarefa grande também. Mas existe força, competência, capacidade para isso. Então, nós acreditamos nisso. Eu vi isso lá quando eu conversei com eles e é nisso que eu acredito e eu acho que temos grandes chances de dar certo. O futebol é jogado com os pés, tudo, mas se a cabeça não tiver boa, pode ser o melhor que não acontece. Então, isso é, assim, decisivo, decisivo. Tem que estar de cabeça boa, cabeça arejada, para estar confiante, para entender o jogo, para poder participar e poder botar para fora tudo que tem de potencial para, assim, somar, conseguir chegar a objetivos e vitórias e títulos. E aí E aí Obrigado.